A CIDADE NO BRASIL 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 Não é o que? Ah, tá, tem que ir Tem que mudar aqui Obrigado, tá? Tá em chave pra... Tá em chave pra... Ah, mas você conseguiu? É, não, ele tá em... ele tá pra pica-pau. Tem que tirar de pica-pau. Vamos, Ivan! Ivan! Tirar de pica-pau! Tá em pica-pau. Molde! É embaixo o molde. Não? Tá aqui em cima? É, mas esse molde ele vai botar pra LSB ou USB só, né? Todos os modos estão aí. É, mas eu não quero o modo, não. O que você quer? Eu quero o... Eu quero o break-in. Só tá me dando força. Entendeu? Eu tenho que botar pra break-in, aquele... É, o full break-in ou... Aí é... Na memória, né? É... A entrada da memória dele é por aqui, né? Agora vamos rodar. Roda o... Ah não, ele só muda aí. Pra cima ou pra baixo, então? Up-down? Não, só o microfone. Não. Up-down. É. Cadê o up-down? Aqui, aqui. Vai. Break-in. Não, tudo bem, mas peraí. Delay. Ok. Aqui é... Tirar isso aqui. É. Como é que tira isso aqui? Ainda tá. Entendeu? Porque ele tá com coisa adicionada. É, adicionado. Tem que desligar isso. Peraí. Peraí, peraí. Não dá não. Ele tá perto do pica-pau. Peraí. Não é rodando aqui não? Aqui é o quê? Aqui é a velocidade, né? Acho que é a tonalidade. Isso não foi sozinho. Foi a oportunidade. Não ficou, não ficou. Não ficou ele. Tem que ser louco Vamos começar a dar aula de TV Eu também tenho que fazer uma 22 horas É agora É agora Vai ser mais fácil Aqui Agora Vai ser mais fácil Agora Vai ser mais fácil Vai ser mais fácil Isso é o que a gente falou É um pequeno laço Para o ônibus, mas um perigo Vai ser mais fácil Ela também tem a gente Vai ser mais fácil Eu vou deixar ela levar essa família Depois eu vou arrumar um pita-falvo Agora Vai ser mais fácil 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 Eu a paixão Eu vou deixar eu Vai ser mais fácil Eu me acho que a minha p closer Eu não toque a sua mulher Se realmente eu falo Uma coisa é uma segunda E o público Eu não toque a sua mão Eu toque Nessa parte É E aí 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 Eu vou te mostrar aqui. Eu vou te mostrar aqui. Espera aí.